Olá, salve, salve, saúde para vocês! Dando sequência a esse trabalho que estou fazendo de levantamento da ocorrência de broca, o caroço da manga, dessa vez eu vou fazer a inspeção na variedade espada, ok? A nossa manga espada aqui no quintal está muito feia, tem chovido muito, olha isso, está bem passada, mas olha essa aqui está madura, olha só, muita doença da casca, normalmente é um fungo, isso aqui é um fungo do gênero Eucinói, provoca essa ave rugosa, essa aqui prometeu menos, mas tem também, olha, essa é a manga, preferência nacional, a manga espada realmente é uma delícia, ela não tem muito fiapo e tem um sabor muito especial, vou fazer o levantamento em 10 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí Primeira que eu tirei, na primeira já encontrei, ó, foi brocado aqui, ó. E aí 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 A segunda, com broca também, aí ó, essa fase que a manga está bem madurinha, ela já está empupando, na hora que o caroço começa a secar, ela já está na fase de adulto, fura essa testa que a semente tem e cai, aí ó, tem duas ó, uma aqui, outra aqui, ó, o terceiro, três, cem por cento de aguardo. Olha o estado de destruição desse, aí já virou adulto, aí já virou adulto, aqui está o seto adulto, olha ele aí. Benda coloração dos dejetos, quase não dá para ver, mas está na ponta do camivete, ó. Mais um adulto, mais um adulto. Tem larva e tem adulto já. Nossa, uma aqui, outra aqui, outra aqui, três. Dois. 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 Está aí. Então está aí, de dez, só essa aqui que parece que começou a desenvolver aqui, que não foi a frente, ó. Então, aparentemente, esse, essa semente aqui ia germinar, né? Agora você, você vê o quanto é sério o negócio, porque, a manga, essas mangas espada, né? Ó, o embrião está aqui, ó, já germinar. Mas essas outras, todas comprometidas, né? Não interfere muito na polpa, mas interfere na germinação, né? Propagação da planta. Mais sério ainda, né? Que é uma praga quarentenária e o Brasil, um grande exportador de manga, vai ter sérios problemas aí na exportação, né? A gente está fazendo um levantamento aí, de ocorrência nas variedades. Então, essa foi da variedade espada, né? Que é a manga, no Brasil, que é a manga preferida, né? Noventa por cento. Obviamente, a quantidade é pequena, né? Mas vai gerar em torno disso aí, o percentual de fruto atlacado, né? Aqui na nossa município de Seropédica de Janeiro. Música 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 Música